Ojo, jojo, jojo Jumjo Prati 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 Os joelhos no chão, deve ter trito demais É isso aí! Viva! 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 Eu não sei como fazer isso, eu não vou abrir meu mar. Vamos na minha casa, eu colo! E aí! E aí! Não sei como fazer isso. Não sei como fazer isso. Não sei como fazer isso. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! As músicas crianças às vezes. Não, não, não! Só o William, né? Ele joga, né? Só o William, né? Que bonitinho! Que bonitinho!